Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo relacionado ao servidor avançado. Então, se você ainda não curtiu os outros vídeos, eu já fiz dois vídeos e agora é sobre um modo contra squad, cara. Você pode ver aqui que já tem aqui coisas novas aqui, incluindo o Gorgumelo nível 20 aqui, né? Que não tinha e agora tem ele e essa outra mudança aqui, que é essa área aqui onde você pode ficar correndo aqui no começo da partida, cara. Tá gostando das notícias do servidor avançado? Já deixa um like aí pra ajudar a gente, beleza? Se não for inscrito, né? Se inscreve. Vamos ver aqui, ó. Outra coisa bacana que tá aqui nesse modo que eu tô notando, tá vendo aqui as barras aqui em cima? Agora tem essas barrinhas aqui, ó, vermelho, verde e azul e aqui o contador. Outra coisa também muito massa aqui também é a questão da hora que você finaliza o game, os sons é diferente, ó. Essa barrinha aqui quando você tá levando tiro, aparece aquela indicação ali que você levou tiro, tá ligado? Muito da hora também, gostei disso aqui, hein? Vou finalizar isso aqui porque eu quero o kit dele aqui. Olha lá, o cara levando tiro lá, ó, meu parceiro. Eu vou pegar esse aqui já no soquito. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, moço. Aí, foi no soco um. Vamos pegar aqui o outro aqui também no soco. Pá, passou lotado. Eita dificuldade, derrubaram já ele, beleza. Então, galera, esse aqui são uma das principais novidades que eu tô vendo aqui no servidor de nossa... Olha o outro atirando aqui, velho. Eu não tinha visto que era um inimigo ali. Cara, abençoa, velho. A baixada ali, você finalizei ele. Então, galera, de armas aqui ainda não mudou. Tá vendo aqui? Tá as mesmas armas. Isso é interessante. Tá as mesmas armas ainda não mudou. Tá, mas o item é esse gocumelozinho aí, ó. E a área, que nem eu falei, agora você pode ficar correndo aqui dentro. Tá, então, tipo assim, se o seu parceiro dropar aí um colete, um capacete que você quiser pegar, você consegue pegar antes de começar o tempo, né? Porque antes só podia pegar, depois começava o tempo. Também tiraram aquele barril daqui, ó, que tinha uns barril que explodiam ali. Não tem mais uns barril. Olha lá, o parceiro já levando tiro pelas costas, apareceu ali, ó. Caiu. E vitória já. Já era, amassamos. Vamos mais uma, vamos mais uma. Agora eu compro agora o meu colete. Deixa eu ver o que tem mais aqui, mano, que eu vi de interessante. Deixa eu comprar o cocumelozinho, que isso aqui ajuda pra caralho. Uma coisa também que eu notei é o gelo, mano. Vou tentar pôr aqui um gelo. Du, dá um tiro aqui no meu gelo, depois começar a partida pra gente ver como é que fica aqui. Pra mostrar aqui pra galera. Pera aí, a gente vai aqui pro cantinho e aqui eu vou dar um gelo aqui. Aí dá um tiro aí, Du. O gelo, parece que ele tá rachando agora. Pelo menos na partida normal, ele vai rachando. Só que o meu não apareceu aqui não. Acho que é só quando o inimigo atira, mano. Mas depois eu vou ver certinho essa parte da novidade desse gelo aí, também. Que eu achei legal essa animação, né? Não é uma novidade. É uma animação diferente. Ô, nossa senhora, levou um capão, hein, filho? Não vai dar não, hein? Os caras estão tudo na janela. Menino, meu squad todo já caiu, foi? Agora foi o squad todo. Não, não foi não. Os caras estão lá na janela, velho. Tem que rachar lá. Vou tentar salvar esse parceiro aqui enquanto os dois estão rachando lá. Beleza. Mete o gel, mete o gel, parceiro. Mete o gel, já ganhamos. Trabalhei agora, nessa partida, ó. Aqui também tiraram o barril. Porque a galera tava muito sacaneando, eu acho, mano. Porque quando você começava a partida, você saia correndo. Os caras já metiam ali um tirão já no... Um tirão no barril, pô. E você acabava morrendo ali à toa, mano. Ó, comprei dois, mano. Na ideia de comprar dois, vai pra cem. Ó, que legal, que da hora. Ó, que bacana que essa área aqui. Essa área que eu achei cheio de bola, ó. Agora você consegue se movimentar ali. Coisa que antes era praticamente impossível você fazer ali. Você tinha que ficar parado, esperando o tempo começar mesmo. Pra aí, depois você ir. Nossa, derrubou de XM8. Ah, mano. Eu vacilei com dois gel. Alguém... Isso, boa, Renato. Valeu. Deixa eu meter outro gel aqui. Agora vamos correr. Mano, não é possível que eu não vou matar ninguém nessa? Vai por aqui. Foi mal. Estaria atirando até no meu próprio parceiro. Opa, tá ali. Pá, para o minha kill. E boia, galera. Então, esse é o novo modo. Se você viu alguma coisa diferente aqui que eu não consegui falar, galera. Comenta aí também, beleza? Porque, sabe, né? Às vezes a gente deixa passar despercebido, né? As letras mudaram. Não sei se vocês notaram. As letras ali que aparecem mudaram. Teve umas mudançazinhas bem bacanas, mano. Então, comenta aí se você viu alguma novidade diferente aí nessa partida. Ok? Eu sou o Marcelo Apontes. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. E eu fui.